F8 F9 F8 F9 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 Que oeste é alemão, que vida mansa Viva a liderança, cada dia avança Derramei sua perseverança, muita confiança Fica complicado pra nós que veio do pó Foi difícil esquecer os barulhos das goteiras Só desinfantei com zumbá, corveteira Saí do precipício como foi difícil Eu sou pé quente, filho do criador Sabia desde o início Que eu era escolhido E mais um sonhador Campeão, vencedor Foi tanto que nós bateu no martelo Tá saindo zero, foi assim que nós virou Campeão, vencedor Mesmo com dinheiro a vida é maloqueira Sempre com o pé no chão, aqui nada mudou O encante que já foi miniatura de sonhador Hoje todo homem não sonha, tá como eu tô Hoje pra minha coroa sou o maior orgulho Fazendo a esperança reflete na tua pupila Que a maldade cai por terra lá no emergente Protegido e blindado pra qualquer parte faria Sou Wesley Alemão que fez o pouco virar uma semente Que gemino e virou potente Laranja colorida na favela Tudo fica lindo quando a gente prospera E o gigante que já foi miniatura de sonhador Hoje todo homem não sonha, tá como eu tô Hoje pra minha coroa sou o maior orgulho Fazendo a esperança reflete na tua pupila Que a maldade cai por terra lá no emergente Protegido e blindado pra qualquer parte faria Sou Wesley Alemão que fez o pouco virar uma semente Que gemino e virou potente Laranja colorida na favela Tudo fica lindo quando a gente prospera E o gigante que já foi miniatura de sonhador Hoje todo homem não sonha, tá como eu tô Hoje pra minha coroa sou o maior orgulho Fazendo a esperança reflete na tua pupila Que a maldade cai por terra lá no emergente Protegido e blindado pra qualquer parte faria Sou Wesley Alemão que fez o pouco virar uma semente Que gemino e virou potente Laranja colorida na favela Tudo fica lindo quando a gente prospera Tudo fica lindo quando a gente prospera Cresce o menor sonhador Sonhando em poder voltar pra ela Com os planos e sonhos alcançados Passamos altos e baixos pra chegar Quem tirou e quem eu não tava lá Quando não tinha parte na garagem Mesa não matava a minha fome Sou menino do morro que veio do povo E hoje na garagem tem até maquilar Que é pra inovar que eu já enjoei da ferrar Mandei ela na ação lá pra comunidade Menino do barro que muitos tiraram Mas graças ao pai que ouviu minha oração Hoje eu tenho família que eu perdi por lei E o que não vai faltar é determinação O que não vai faltar é determinação Hoje eles entendendo por que que é líder Eu fiz história pra poder chegar Vontade de vencer e morrer eu sempre tiro Pergunta da Alemão quem que ela vai quebrar Quem tá buscando glória não pode desistir Mesmo se a chuva é meia salaga Deus vai tirar o barra que tá na sua vida Vai dar uma moção pra tu poder morar Hoje eles entendendo por que que é líder Eu fiz história pra poder chegar Vontade de vencer e morrer eu sempre tiro Pergunta da Alemão quem que ela vai quebrar Quem tá buscando glória não pode desistir Mesmo se a chuva é meia salaga Deus vai tirar o barra que tá na sua vida O que é o dia a vez de cada um respeite o meu momento Se eu tirar o fim, não dá pra nada Olha pro mal, não sobra nada Me deram só a terra no rumo Me chamem de autodidrato e lembrem a pé Quando vocês queiram a minha riqueza Eu vou ver que eu tava certo Eu tava na safadeza e tem um porém As luzes sabem lá do céu Se quer fé, mal, vem, me doi Até faz meu maior troféu E ferpaus na minha garagem Mansão para vários hectares Tudo isso me agrada Mas não fui pra minha felicidade Vou funcionar um brilho, abraçar pra muitos detalhes É tão ruim e nem sabe que se aposentou Te ensinei a virar um homem Mas prova de amor, vou te ensinar a virar um homem Em vontade e respeito, seja ligeiro Tenha muita fé no seu coração Atenda com seus erros, cobre o juvelho Por cada conquista que não vai dar Em vontade e respeito, seja ligeiro Esse é o canal AQF Punk O Pianão Comédia